A CIDADE NO BRASIL 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 OUF 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 Quem nos deu, está-me? Olha aí, a sério, ó Pedro, volta lá, meu. Ainda temos o desafio, então eu propus agora... Já faz sozinho! A sério... Não é nada, meu. Não podem passar, então. Vamos lá mais um bocado. Ah, jura? Eu curto o fio da água. Eles bazaram mesmo? São lá, meu. Ó Pedro, anda lá, a sério, vá lá. Só se tu dizes joelhos. Eu peço joelhos, a sério, vá lá. Volta lá, meu. Ainda mal, ainda pá. Volta lá, sério. Olha... Não, só esqueça.